Saudações, eu sou a Artésia Arcturiana e me apresento aqui hoje. Para conversar com vocês mais um pouco sobre a trajetória que todos vocês deverão cumprir na mente. Falar sobre os desdobramentos da ascensão, da ascensão das almas. Quando nos referimos à ascensão, queremos dizer tudo aquilo que acende, que se ergue, que levanta, que evolui. A transição deste planeta, os estágios pelos quais o planeta de vocês estão passando, remete a uma catapulta de acontecimentos que permitirão os seres aqui encarnados e também aqueles que estão na quarta dimensão evoluírem de forma exponencial, de uma forma jamais vista, graças a todos os acontecimentos cósmicos. A infusão energética dada pelo cinturão de fótons permite a entrada maciça perdoe a entrada massiva de grandes quantidades de energia. Essas grandes quantidades de energia promovem mudanças drásticas em seus DNAs remetendo uma nova configuração. mas é importante que esses dados mais técnicos sejam explicados de forma mais simples para que todos possam compreender melhor tudo aquilo que está acontecendo. não é somente o planeta Terra, Gaia que se encontra neste processo de mudança todo o sistema solar caminha para uma evolução os acontecimentos no planeta Terra eles repercutem mais pois aqui ainda habita seres da terceira dimensão seres possuidores de um corpo denso e a mudança ela sim é mais sensível aqui mas essa ida ao cinturão de fótons ela é algo previsto porque isso acontece de tempos em tempos essa irradiação ela promove mudanças promove alterações permite maior exposição à luz que muitos podem estar se perguntando que que bom mais luz para o planeta mais tamanha luz ela pode ser nociva pois a sua dosagem ela não é calculada da forma como o ser humano deveria recebê-la para isso nós os arquitorianos e outras raças estamos dosando a quantidade de luz que chega até vocês seria semelhante a uma pessoa que nunca enxergou e começa a enxergar a luz do sol haveria um incômodo inicial e esse incômodo ele já está ocorrendo mesmo sendo amenizado por nós muitos sintomas físicos como já foi mencionado em outros vídeos esses sintomas físicos eles já estão acontecendo com repercussões também ao estado emocional e psíquico de muitos mas todas essas mudanças são para uma nova configuração do ser humano é uma preparação para o novo mundo dentro dessa preparação algumas curas deverão acontecer e a cura principal é a cura da consciência pois através dela todas as demais virão de forma simples uma vez que a consciência conseguiu encontrar a sua cura toda a forma material também irá se curar e quando me refiro a cura consciencial digo que tudo aquilo que foi preso que foi anexado todos os acordos todos os implantes todos os chips processo de ovoidização implantado no ser larvas astrais todos esses processos que já vem ocorrendo há muitos e muitos anos há muitas encarnações possibilitaram tamanha dificuldade na compreensão de dimensões além da terceira dimensão toda essa dificuldade toda essa dificuldade encontrada em perceber o que é o que há de diferente além daquilo que vocês enumeram além daquilo que vocês determinam como compreensível dentro de sua estrutura física dentro de suas limitações psíquicas isso tudo é fruto dos acordos pré-estabelecidos no passado e todos vocês possuem esses acordos do contrário muitos já estariam acendendo para resumir e para simplificar digamos uma determinada experiência em que vocês percebem a dificuldade encontrada na correção de alguns hábitos de algumas condutas vocês percebem o erro mas voltam a praticá-lo e vocês não entendem porque isso acontece isso acontece porque existe um vírus dentro da programação este vírus dentro da programação são os acordos ou outros aparatos implantados em seus corpos astrais ou em outras camadas mais sutis de seus corpos pois bem isso justifica muita coisa muitos de vocês se perguntam porque ainda estão presos a determinadas circunstâncias a determinadas situações muitos não conseguem sair dos vícios muitos não conseguem parar de ser maledicentes muitos não conseguem prosperar financeiramente muitos apresentam doenças de ordem física ou de ordem psíquica muitas vezes que não conseguem encontrar uma explicação na ciência humana tudo isso é fruto de acordos pré-estabelecidos em vidas passadas talvez em muitas outras vidas e muitos desses acordos talvez vocês não tenham participado de forma inteira me desculpe de forma íntegra talvez vocês não sejam responsáveis por tais acordos mas o produto de suas linhagens de DNA aquele karma ancestral vocês herdaram e isso acaba gerando todo esse transtorno talvez alguns comportamentos que vocês herdaram por conta da linhagem ancestral isso faz com que muito do que vocês imaginam de mudança não ocorra pois bem já enumerei alguns problemas que os afastam da ascensão provocados por conta dos implantes por conta dos acordos mas como alterar isso como encontrar um antídoto como retirar estas travas que bloqueiam a ascensão que impedem o ser humano de de ascender de evoluir de dar um salto como disse anteriormente de dar um salto exponencial existe uma ferramenta muito poderosa que sempre é comentada mas deve ser muito bem praticada a meditação vamos lembrá-los de algumas personalidades vou citar duas Siddhartha Gautama e Sananda Jesus ambos antes de atingirem as suas missões Siddhartha antes de alcançar a iluminação o estado búdico ele entrou em estado meditativo profundo Jesus antes de assumir a sua missão mesmo sabendo quem ele era entrou em estado meditativo por muitos dias alguns dizem por 40 dias os dias atuais possibilita a vocês um grau de distrações absurdo muitas e muitas informações chegam aos seus olhos bombardeando os seus cérebros causando inúmeras distrações mesmo aqueles que se aventuram a querer meditar alguns minutos por dia ainda se perdem em meio a tantas distrações e eu estou me referindo aqui àqueles dedicados aqueles que procuram estabelecer uma rotina de poder aqueles que leem que consomem leituras produtivas e engrandecedoras as suas almas não estou nem me referindo àqueles que nem sabem o que é meditação mas precisamos voltar a alguns conceitos meditar é fazer um mergulho interno é procurar se observar como uma pessoa que estivesse de fora e dentro desse processo de auto observação vasculhar as camadas internas de sua alma fazendo auto análises de forma consciente resumindo é trazer a consciência à tona é neste processo intenso talvez de muitos dias cada dia mais aumentando a frequência a intensidade a durabilidade que o processo de autoconhecimento se intensifica e as travas são pouco a pouco retiradas a sua percepção aumenta as suas capacidades anímicas se ampliam a sintonia etérica se amplia e tudo mais acontece portanto não é à toa que esses grandes espíritos mesmo sabendo quem quem eram mesmo sendo quem eram realizaram a meditação de forma ostensiva e esse é um convite que faço a todos procurem a partir de hoje de forma gradativa intensificar os processos meditativos nem que vocês comecem realizando apenas um minuto e aumentando gradativamente organizem suas rotinas de modo que as distrações elas possam diminuir de modo que os aparelhos eletrônicos e toda a sua influência hipnótica possa reduzir existem muitas armadilhas armadilhas que possam sabotar todo o processo de ascensão procurem evitar essas armadilhas antes de mais nada identifique as armadilhas e é fácil procurem entender todos os hábitos todas as formas os comportamentos que os afastam do caminho da luz cada um consegue fazendo 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 o mínimo de esforço entender quais são as suas pedras de tropeço aquilo que os afastam identificando isso vocês começarão a ficar mais atentos a essas pedras de tropeço e toda vez mesmo que repetirem esses padrões comecem a vigiar mais e vão reservando mais e mais minutos de meditação e procurem fazer com que o seu dia seja um dia lúcido um dia desperto digo isso porque é normal que o aparelho o aparelho físico o corpo físico entre em um estado de segurança que vocês chamam de piloto automático é fácil compreender esse estado de segurança pois isso poupa energia ao corpo físico e também ao cérebro daquelas situações em que vocês estão trabalhando ou que vocês estão descansando ligando algum aparelho eletrônico e não estão pensando em nada é neste momento que é o piloto automático é o estado de segurança mas que de segurança não tem nada pois é neste momento que as más influências elas entram e atrapalham todo o processo e confundem as suas mentes procurem estar atentos procurem deixar suas mentes despertas a maior parte do tempo quando forem fazer qualquer atividade raciocinem em cima dessa atividade sintam o que estão fazendo descrevam as sensações mesmo sendo ruins descrevam tudo aquilo que estão passando que estão fazendo sintam o seu caminhar degustem e sintam o gosto do alimento sintam a temperatura da água e como ela desce lubrificando todo o seu corpo sintam o ar batendo em seu rosto o frio o calor a textura da roupa prestem atenção em tudo conscientizem tudo procura entender a grandeza do dia de vocês é dessa forma que vocês compreenderão melhor quem é Deus ou o que é Deus Sananda deixou todas as pistas deixou todo o manual sigam esse manual essa esse é o legado dele e é isso que ele nos pede para que passemos para vocês ao entrarem em maior conexão com suas porções sagradas começaram a compreender melhor os portais estelares e os corredores que disponibilizamos para vocês disponibilizamos coisas maravilhosas que permitirão uma maior facilidade para as suas ascensões mas é importante que estejam preparados que façam os seus processos que comecem as suas preparações do despertar da expansão cósmica e nos acionem assim que se sentirem preparados estaremos com vocês e orientaremos vocês da melhor maneira essa é a mensagem me despeço de todos vocês saudações a A CIDADE NO BRASIL